E aí, gurizada, mais um gaúcho Geek Gamer na área e hoje chegando com as peças aqui da coleção que eu a horas estava para mostrar para vocês, dessa coleção interessante, que é do 30 dias de noite, que é da, se eu não me engano, eu vou até olhar embaixo, é Glend, eu sempre esqueço a marca, eu botei aí, é Gentling Gigant Studios, uma coisa assim, Glend Gigant Studios, é uma marca bem, não é NECA, não é marca FALINE, as mais costumeiras aí, a escala ela é 1.12, ela não chega a ser 1 barra 10, né galera, então ela não tem tipo assim uma altura gigantesca, até vou espalhar mais assim para ficar mais legal no vídeo, ela não tem uma altura imensa essas peças, mas vocês podem ver lá atrás alguns barra 10, então elas ficam, elas combinam bastante assim, com as peças 1 barra 10 também, elas são bem legais assim, olha, de vampiro galera, não tem nada quase no mercado, eu acho que a NECA poderia refazer o Lost Boys, a NECA poderia fazer o Drácula de Brant Stalker, que era o da Mark FALINE, aquele box, né, que eu tenho também, muito legal, e enfim, falta peças, né, de vampiro massa, né, eu tenho o Blade também, poderia, eu tenho um inimigo do Blade, né, feito de custom, mas poderia ter outros personagens aí, quem sabe, feito pelas empresas, né, em 1 barra 10 aí para a gente que quer tanto curtir peças de vampiro e peças de terror. Então vamos analisar um pouco essa coleção aí, né, eu vou tentar não ser um vídeo tão longo, né, porque é uma coleção toda, só que a coleção, ela é interessante, porque ela tem 3 waves diferentes, né, o que que acontece, essas waves, geralmente é vendida essas 3 peças aqui, ó, tá, esses 3 vampiros aqui, que são os principais vampiros do filme, podemos dizer assim, né, os que aparecem mais, né, o chefão deles ali, e todos esses personagens do filme, né, eles são muito carismáticos, até os próprios vampiros, né, eu acho legal quando eles aparecem, né, e se passa no Alasca, até os personagens principais do filme, eu tenho lá atrás os Blu-ray, né, até mostrar para vocês os Blu-ray, são originais os Blu-ray, tá, esse aqui é o filme que tem esses personagens aí, né, então tá aqui eles, ó, é um filme bem, bem da antigueira já, tá ficando antigo, né, porque, acho que é de 2000 ou alguma coisa, mas ele é um filme legal, um filme, e o 2 que eu não gostei tanto, eu vi uma vez só, nem me lembro direito do 2, mas eu tenho 2, peguei bem barato, né, até que o 1 eu não paguei tão caro, eu comprei em uma promoção que teve há muitos anos atrás, hoje em dia essas peças, elas estão naturalmente, como é que eu vou dizer, muito mais salgadas, né, então, hoje em dia é difícil a gente achar essas peças, elas mais baratas, né, e como eu estava falando, eles foram produzidos em waves, né, waves diferentes, né, então, as waves, veio 3 waves diferentes, essas waves diferentes, eles são personagens, na verdade, é o mesmo personagem, mas o que que acontece, por exemplo, tem 2 da Evan, eu acho que é, ele eu não me lembro, o líder deles aqui, o vampirão, o careca ali também tem 2, e aí cada wave, cada uma dessas waves, um, eles são mais bloat, né, que tem mais sangue, outros um pouco menos de sangue, e outro, uma edição exclusiva, que é ela queimada, que eles meio queimado, detonado, né, que aí, se eu não me engano, ela vem numa caixa especial, que é essa aqui, olha só que legal essa peça, é muito massa a peça, olha só, eu estou enfiando na cara da câmera, né, mas é muito bem detalhada a base também, é legal porque essas peças tem umas bases, né, então elas são muito sinistras, assim, com a coleção de terror, e essa aqui é uma edição exclusiva, né, então é muito massa, assim, essas edições com sangue, né, então todos os vampiros tem uma edição, como se fosse uma edição, uma edição exclusiva deles mesmo, né, da própria empresa lançou a mesma peça, só com um pouco mais de sangue, ela queimada, então esse aqui tem dois, tem três, três dele, tá, ela tem duas dela, não, é, não, três dela, do carequinha tem dois, até eu me confundo, tem dois do carequinha, e a menina, ela é um pack que se junta, né, ela, na verdade, é um, todos eles vêm com um pedaço da menina, então a menina é toda desmontada, né, e aí tu vai montando nos três aqui, os três aqui na versão normal, e nas outras versões, vem pedaços da menina, e aí vocês montam a menina, né, como se fosse um, um, como é que se chama, um bafe, né, é um bafe, tu vai montando a menina, conforme vai comprando, inclusive a menina fez eu comprar do Wesley, essa Wesley é um amigo meu, que tem também uma loja agora, ele importa, ele viaja, né, então eu agradeço ele por me trazer as peças, na verdade era da coleção dele, pelo que eu entendi, e ele tava se desfazendo, vendeu no valor justo, eu achei que foi justo pelas cinco peças, né, porque essas peças hoje lá fora estão caras, né, elas estavam abertas, mas elas estão completas, estão limpas direitinho, o Wesley fez um bom valor pra mim, eu só tenho a agradecer ele, e, enfim, valeu muito a pena, eu comprei justamente por causa da guria, e por causa dela queimada, eu gostei muito dela queimada, tá, erring, erring, queimada, porque, cara, é muito foda essas duas peças ali, a guria eu achei até legal, vou mostrar as guria de perto, a guria não tem pino na base, ó a guriazinha, parece aquela guria do The Walking Dead, mas é a única criança vampiro, que eu já vi, boneco, então eu acho muito legal de ter isso, né, tem uns acessórios aqui, um chocolate, eu acho que é um, bem pequenininho, acho que é um chocolate, e aqui eu acho que é um, uma batata, uma batata, umas coisas bem assim, o carecão aqui também acho muito legal, as bases são sensacionais, olha só o sangue da base, e esses vampiros no filme, no Alasca lá, eles aparecem lá e detonam as pessoas, muito bem feito, olha só que legal o rosto dele, as mãos deles eu achei bem produzido, como tem carência no mercado, peças assim, né, de vampiro, eu acho que falta muito essas peças no mercado, ela na versão normal, também é bem feito, são bonecos bem legais, vou botar as duas aqui, uma do lado da outra, para vocês verem que a queimada é top, olha só, as duas são peças diferentes, muito massa, achei sensacional, conseguir ter essas duas peças na coleção, antigamente essas peças eram mais baratas, agora ficaram mais caras, mas mesmo assim o Wesley fez um valor bem justo, pelas 5, se tu for dividir o valor em 5, mesmo a criancinha sendo baf, valeu a pena pagar ali na coleção, hoje completa, sem nenhum problema, olha só o líder deles, muito legal o líder, também tendo só o líder, já está legal, tem um amigo meu que só tem o líder também, acho legal, bem representativo o líder, mas eu curto as gurias, as duas mulheres, eu acho muito foda, acho também legal aqui, mas seria isso aí mais ou menos assim, essa coleção, olha, eu vou mostrar também na base dele, tem uma red aqui, olha só que legal a red, essas bases aqui são temáticas, são massa, enfim, enfim galera, eu fico até sem palavras, de conseguir uma coleção dessa, na altura do campeonato, agora que eu não estou investindo tanto, em peças pequenas, mas como eu estou negociando, umas outras minhas, que eu comprei, enfim, para fazer um jogo aí, para comprar essas aí, a gente compra Ubers, paga elas, vende outras, sempre faz um rolo, galera, espero que vocês tenham gostado, dessa coleção, dê uma olhada no filme, primeiro o filme é bem legal, quem curte o vampiro, vai gostar, filme legal no Alasca, o alas-vampiro decepando, matando todo mundo, tem umas mentiras nos filmes, como normal, filme de vampiro, obviamente vai ter mentira, mas é muito legal mesmo, vale a pena adquirir, e vou botar na minha coleção, no meu nicho pequenininho, lá em casa, de vampiros, eu estou aqui na minha tia hoje, mas eu vou levar lá para minha casa, lá onde tem minhas coleções de terror, e vou deixar lá no meu cantinho, só de vampiros lá, valeu, dê um like, curtam, abraço, fui!